Domingo, como é que você avalia aí essa semana de trânsito, nacional de trânsito, que aconteceu na cidade de Calhazeiras? Provincialmente, meus cumprimentos a todos, realmente a semana nacional de trânsito foi extraordinária. Nós trabalhamos do dia 18 até o dia 25 de setembro de 2013, quando participamos em conjunção, em união com o corpo de bombeiro aqui da cidade de Calhazeiras, a quinta companhia de trânsito, através do cartão Bruno, o sexto batalhão de polícia, através do nosso amigo, também, o coronel Guilherme Ronil, Polícia Honorária Federal, SC Trans, e a sociedade, as escolas, os alunos, porque nós convocamos todos os alunos das redes municipais, estaduais e particulares. Quando da campanha Alco e Droga, desenvolveu-se com sucesso, absolutamente com sucesso, nós participamos também, fomos ao distrito, aqui do município, e com as escolas, com o nosso trabalho, atingir principalmente os adolescentes, os jovens, mostrando um trabalho educativo, exatamente quando se comemora a Semana Nacional de Trânsito, porque nós precisamos realmente de educar aquele condutor, que serão os condutores do futuro, os jovens, as crianças que estão nas escolas, na faixa de 8, 10, 12 anos, 13, 15 anos, que realmente serão logo logo os motoristas, portadores de automóveis, motos, enfim. Então, nós mostramos a realidade. palestras, peças teatrais, com blitz educativo, ainda estamos retornando blitz educativo aqui no município, para mostrar realmente a realidade, como funciona o trânsito aqui na nossa cidade de Cagazeira. E realmente, com sucesso. Fiquei por demais satisfeito com a participação dos alunos, dos professores, dos diretores das escolas e com os nossos amigos parceiros. Os empresários também que contribuíram demais, muitos empresários que nos ajudaram, na confecção de faixas, de cartazes, de planfeitos, enfim. Foi realmente uma campanha muito boa, divulgamos, mostramos a realidade da nossa cidade, do trânsito de nossa cidade, e nós ficamos por demais satisfeitos e surpresos com a participação de muitos, de alunos, de professores, que contribuíram demais com esse dia a dia. E tivemos também, com muita honra, e a participação do Tiro de Guerra 07-011, aqui na cidade de Cagazeiras, através de subtenentes, ao meio da área e a dinâmica, e muito contribuíram, mostrando, estiveram nas faixas do pedestre, orientando as pessoas, os pedestres, os portadores, os condutores de veículos, e eles nos ajudaram demais nessa campanha, nessa parceria. O Tiro de Guerra 07-011, que realmente ajudou a desenvolver um trabalho aplicativo aqui nas faixas de pedestres do nosso município, ou seja, a cidade de Cagazeiras.